Olá, eu sou Silvinho Sotério, falo aqui da horta aqui do meu amigo Antônio, Antônio Carpinteiro, aqui ó, esse paraíso aqui no cabo de Santo Agostinho aqui ó. Milho, abacate, pião roxo, macaxeira. Tchau. 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 aí vou fumar ele, maracujá é assim ó, olha o maracujá aí maracujá o papacapim passar a linha enfermeada de modo mas e aí e aí e aí era porque entrou certinho agora as cinco mais acertada aham as cinco mais acertadas por lá do lado de prazer espacinho por que é a mais afetada mais gente, pegou mais gente mais gente que adoeceu e como é que tu vai adoecer meu velho como é que tu tem um carro tu vai sair tu e a tua escola que não pode rodar com o teu carro ruim, tu vai pegar o metrô o tumulto, a doença não está no ar não rapaz tem um estado aí, tem um estado aí que o governador botou duas cadeiras daqui, eu estou aqui e outra aqui do lado e outra na frente esse daqui, que está desse lado na frente essa cadeira aqui que ficou evitada e o cara fica aqui ao lado entendeu e isso quando enche as cadeiras as cadeiras demarcadas as cadeiras demarcadas ai Chico, eu vou filmar tu tirando a macaxeira ai a Chico, a horta do Chico ai só fartura, vê só a planta, quem planta a cola o cara planta ai, a Deus faz nascer e o cara ré velho Chico fartura aqui na horta do Chico viu gente tempos críticos, difícil de manejar a fome assolando Bolsonaro querendo matar todo mundo ai querendo botar pra rua pra trabalhar sem ter condições o capitão querendo matar todo mundo mas o Chico tem a solução da fome ai aqui não tem miséria não velho aí o Chico macaxeira Bolsonaro está querendo manda ele não mandar a gente vai buscar meu irmão o dinheiro é nosso, não é de Bolsonaro não ele está dando o que é nosso mesmo então vou pegar sexta-feira eu acho que eu recebo de novo a segunda passada peguei, eu vou perder eu vou perder eu vou perder Chico estou trabalhando estou trabalhando não, estou parado isso aqui é o gerente da horta Antônio, Antônio Carpinteiro que coisa nenhuma essa cara de pobre esse cara é milionário o fazendeiro forte aqui é ele é é o dono de casveiro seco prazer já botou nos Guararapes rapaz a tua querendo me matar vai com esse negócio é é tô vendo pegar o que cara safada aqui quem quem que cara que veio pra cá da macaxeira o irmão pra tu ver a mulher pegou ele na rua vendendo macaxeira de três contos vocês dão a ele é ele queria comprar aqui a oitenta centavos manda ele plantar e vendendo três contos amigo tem muito tem muito assim ele disse sei nem quem é esse a mulher tá parado aí cadê é de duas pessoas tá parado aí e aí o o o o o o e isso eu só vejo arraso e aí 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 eu tenho umas cento vinte covas tem mais centígrimas tem sim esse rebolinho vai dar para nada é quatro dedos só o rebolinho por que elas estão só em quatro dedos quatro dedos que vai ficar alhejado é é é Chico, depois que tu vê no Youtube Brasil esses vídeos, tu vai estar lá registrado no canal do Soltero TV2 quem vai ver é Timão, bota para Timão, manda um recado para ele, manda um recado para ele, manda um recado para Timão que só dá para dormir, está de rio do pé da mulher porra aqui no plantar canaré, supere, ela vai assim ó, bota ela limpi assim ó, ela pega né aí capitão, precisa só dar dinheiro para nós não, nós temos que ir comendo, estamos de mola não, avô Bolsonaro, nós trabalhamos é porque ele está dando esse dinheiro, ele está achando que é dele o dinheiro, o dinheiro é nosso a quarentena da gente é aqui na horta ó, aqui o xinguiling da gente, a pandemia chinesa ó, cê viu, vai levar o vacateira o dinheiro é nosso, o dinheiro é nosso o dinheiro é nosso mesmo, não é que é trabalhador, que produz tudo isso aí Toi tudo isso conta de nós, ele não é olha, sabe quanto foi a minha conta de luz? hum minha conta de luz foi 60 cotas sabe quanto mandaram para mim pagar? 120 120 está lá ela está tomando o dinheiro de volta é esse que tem o cadastro da conta de luz que não paga, está na bolsa de renda né aí eu estou pagando ele tu vai pagar dele é 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 porque Bolsonaro traiu o Moro o Moro trai o Moro vai entrar mesmo vai entrar onde? ser presidente votaria no Moro? o cara é Moro, vamos apoiar Moro Bolsonaro ganhou nós ele é muito ditador o que ele quer é que todo mundo morra